Oi, eu sou o Gabriel Jordan do Obagá, JTRD, e no vídeo de hoje eu tô muito animado em fazer uma marca, uma make, usando apenas a marca Avon. Como alguém que tem uma coleção muito grande de maquiagem, e em especial com muitos produtos da Avon, esse vídeo aqui era mais do que necessário nesse canal. Recentemente eu limpei e organizei toda a minha coleção de maquiagens aqui pelo estúdio, e fiquei surpreso com a quantidade de makes da Avon que eu tenho, né? Vocês sabem que eu gosto bastante da marca, que eu uso recorrentemente, então eu realmente tenho várias opções em todos os passos da make, então esse vídeo aqui é perfeito pra eu testar a marca, abranger ela completamente, e dar as minhas opiniões pra vocês. A Avon é uma marca com uma história muito interessante, foi fundada por uma mulher empreendedora lá nos anos 1880, e que ainda assim mantém as fórmulas renovadas, de uns anos pra cá tá muito a paga pelo mercado, com a curadoria de fórmulas interessantes, então sem mais delongas, se você já quiser conferir esse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo, se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e claro, continue assistindo. Bom, gente, sem a mínima enrolação, já vou dar um zoom aqui, pra gente ficar bem próximos um do outro, vocês verem bem o que eu tô fazendo. Eu vou começar a minha maquiagem com um dos produtos da Avon, que na verdade eu menos uso, que é o Avon Magix, controle de brilho e oleosidade. Esse aqui é um primer que, como o nome já diz, né, gente, tem essas exatas mesmas premissas, e tendo testado ele algumas vezes, eu preciso falar pra vocês que eu não me vejo voltando tanto pra usar novamente. Vou aplicando e vou explicando o porquê pra vocês. Gente, até esse espelho que eu tô usando hoje é de um press case que a Avon me mangou. Eu juro. Mas sobre o Magix, controle de brilho e oleosidade, eu sinceramente não vejo tanta diferença a respeito dessas premissas que ele tem no nome, né, gente? Eu não vejo um controle de brilho, eu não vejo um controle de oleosidade. Acho ele, na verdade, um primer satisfatoriamente hidratante, que deixa sua pele bonita antes de começar a sua maquiagem, mas a grande ação dele mesmo é na hidratação, e deixa um cheirinho muito gostoso na sua perna, mas não vejo nada muito além disso. Vamos pra base? Bom, gente, pra base, eu acho que eu tenho aqui todas as bases que a Avon oferece no catálogo. Essa aqui é a base líquida Ultramatte da embalagem preta com a faixinha transparente, que é legal que você já consegue ver o tom da sua base. Essa aqui é a base compacta de Avon, que literalmente é um compacto, né, gente? O meu tá até com um negocinho aqui no espelho ainda, que eu não uso muito espelho, vocês sabem. Mas vem com um produto aqui e uma esponjinha embaixo. Quem nunca viu esse container, né? E eu acho que as duas que a Avon mais veicula, que deve ser as duas que mais vendem, ou então é o que eles mais querem que venda, né? Que são a base Serum, né, gente? Que é uma base com uma proposta um pouquinho mais natural, que tem alguns ativos bem interessantes, como vitamina E e FPS30. Mas a minha favorita de todos os tempos é a Avon Power Stay, que vocês já me viram usando no Instagram, aqui no YouTube, em todas as minhas redes sociais várias e várias vezes. Na minha opinião, eu tenho a corretora média, mas que facilmente constrói camadas. Eu vou espalhando um pouco dessa base aqui pelo meu rosto, gente. E já falando o que eu acho dela, porque como é uma base que eu uso muito, que eu gosto bastante, eu realmente estou familiarizado com essa base. Não sei nem porque que eu estou espalhando com o dedo, gente. Estou muito animado de gravar esse vídeo. Realmente, a Avon já é uma marca que eu queria trazer pra esse quadro. Essa base faz parte da linha Power Stay, que é a linha de pele da Avon, que eu gosto bastante. Eu realmente tenho posicionamentos bastante elogiosos a respeito dessa linha. É uma base que eu acho muito bonita, mas uma vez nos acessórios, gente. Estou usando até o pincel Kabuki também. Tavon, pra vocês verem que é uma marca que me acompanha bastante, principalmente nesses últimos anos. E essa aqui é a cobertura da minha pele com uma camada. Eu ainda consigo perceber características naturais da minha própria pele. Não é aquela base de extrema cobertura numa camada só, mas nada te pede de voltar na base, né? Vou aplicar um pouquinho dessa vez aqui com a esponjinha. E concentrando a cobertura somente nos lugares que você acha que necessita. O bom disso também é que eu já apresento a capacidade de construção de camadas dessa base, que eu acho muito interessante. A Power Stay é uma base que eu definitivamente sempre mantenho perna de mim, no meu kit, na minha bonicada. Eita, que zoada. E tem um estoque gigantesco aqui, inclusive. Vamos passar pro corretivo Power Stay. Vou intensificar a cobertura da minha pele usando o corretivo Power Stay 18 horas. E eu considero sim esse corretivo aqui um corretivo de alta cobertura, tá certo? Eu acho a cartela de cores dele bem extensa. Eu gosto muito de usar ele tanto pra correção de pele, intensificar a cobertura de base, fazer iluminação, fazer até mesmo contorno, né? Usando um tom mais acima do meu tom de pele. O aplicador dele não tem nada demais, gente. Simplesmente é uma fórmula boa que funciona muito pra mim. Um ponto negativo que eu acho é que essa fórmula sensibiliza um pouco os meus olhos. Inclusive, enquanto eu estou falando com vocês, eu sinto uma leve pinicaçãozinha nos meus olhos. Funciona super pra mim, mas eu acho extremamente importante mencionar isso, porque se você tiver olhos sensíveis, você já fica alerta, tá certo? Esse é um corretivo que ele tem uma espalhabilidade muito boa e uma cobertura muito boa, na minha opinião. Realmente é um corretivo que eu gosto bastante. Inclusive, tem várias reiterações de várias cores dele aqui na minha palestão. Porque assim como eu falei pra vocês, ele é um produto que eu gosto de usar bastante também. Acho muito versátil. Às vezes faço até o contorno do meu rosto inteiro. No entanto, hoje eu vou testar com vocês um produto que eu gosto bastante, que eu quase não vejo ninguém falar. Que é a paleta facial de contorno e definição corretivo cremoso barra pó compacto de Avon. Vocês podem ver que a minha tá toda suadinha aqui na frente, porque eu realmente uso bastante. Eu vou começar usando esse tonzinho de corretivo aqui, tá, gente? Só pra criar pontos de iluminação na minha maquiagem. Até porque eu já usei o Power Stay anteriormente. Então é realmente só pra dar aquela iluminada no centro da make, que eu acho que fica muito, muito, muito bonito. Vou vir agora no tonzinho de contorno, né? Já começando a criar os contornos do meu rosto. Esse tom dá muito certo pra mim quando eu quero criar um make mais natural. Ele não é um tom de contorno muito exagerado. Inclusive, vocês estão vendo, olha, que infelizmente eu tô chegando no penzinho já dessa forminha. Realmente é um corretivo que eu gosto bastante. Ele tem uma fórmula mais cremosinha, um pouquinho mais oleosa do que outros contornos, o que facilita muito a espalhabilidade e a esfumabilidade também dessa fórmula, o que eu gosto bastante. E eu não sei, gente, eu só me sinto, assim, lindo usando essa paleta. Gosto bastante. Vou até já deixar essa paleta aqui por perto, porque eu acho que eu vou usar o contorno em pó dela mais tarde. Bom, gente, eu já tô querendo selar essa minha pele. A Avon, que eu saiba, tem duas reiterações de pó. Uma delas é o pó HD deles, que eles têm o translúcido e o pó banana, que vem nessa embalagenzinha alta. Mas eles também têm o mais popular de todos, que são os pós compactos, que vêm nesses containers aqui. Hoje eu acho que eu vou usar os pós compactos, porque, inclusive, aproveito da versatilidade de cores deles, tanto pra selar a maquiagem, quanto pra intensificar a cobertura da pele, e usar de tom de pele, bronzer, contorno, enfim, o que eu estiver sentindo no dia. Hoje eu vou apenas selar a maquiagem. O 232N é a cor do meu tom de pele mesmo. E sendo muito sincero, como sempre estou nesses vídeos, né, eu dificilmente uso as esponjinhas que vêm nesses compactos, tá, gente? Eu já pego a Beauty Blending mesmo, que é o que eu já tô trabalhando quando eu tô fazendo a minha make. Eu venho dando essa concentrada inicial nessas áreas, onde a minha maquiagem pode acumular lá na frente, né? E no restante do losto eu aplico usando um pincel. Então, vocês conseguem ver por esse vídeo. Esse pó, ele já tem a capacidade de matificar a pele quase que imediatamente. E ele tem a capacidade de adicionar cobertura, o que eu gosto bastante. Acho extremamente útil ter sempre um escuro, um claro e um médio na minha coleção. Inclusive, vou abrir um claro aqui pra vocês, olha, e mostrar. Essa aqui é a cor 112F. Inclusive, olha, não uso essas esponjinhas. Eu venho mesmo na Beauty Blender, pegando o produto e aplicando no rosto. Pra mim, a utilidade do mais claro é intensificar as iluminações e criar os recortes da minha maquiagem, que não são poucos, né, gente? Vocês sabem que eu amo, né? Bom, gente, vou voltar lá na paletinha que eu tinha apresentado pra vocês anteriormente, agora nesse tonzinho de contorno, pra criar as sombras do meu rosto. E um dos motivos que me faz gostar bastante dessa paleta é o fato do tom de contorno em pó dela ser bem neutro. Ele não é frio a ponto de fazer minha maquiagem parecer acinzentada pelo meu tom de pele quente, mas ele não é tão quente a ponto de me deixar laranja ou de parecer um bronze. As sombras realmente ficam muito naturais, comparado com o meu tom de pele, é claro, não posso falar por todo mundo. E não vejo muitas pessoas falando dela. A Avon tem uma variedade imensa de blushes. Esse modelo, por exemplo, aqui vem num compacto com espelho, inclusive, epa, vem um pincelzinho, tá? Dentro do próprio blush pra aplicação. Eles têm realmente muitos blushes diferentes. Aqui eu tenho bronze, amora, framboesa, várias cores. Mas realmente, gente, o meu favorito é o tom amora. Não vem pra ninguém. Ele é um tonzinho de rosa meio queimado. Muito lindo, gente. Tem umas partículasinhas douradas. E olha só como fica na pele. Gente, juro, eu amo esses blushes. Pra iluminador, eu tenho uma variedade de tons dessa reiteração aqui. Na verdade, eu tenho uma variedade de unidades, porque de tons eu só tenho três, que é chamado de simplesmente pó iluminador de Avon, tá certo? Esse aqui é o tom rosa, esse aqui é o tom dourado, e por fim, esse aqui é o tom bronze. Mas o meu tom de iluminador favorito é um de uma collab que eu recebi da Avon no ano passado, que é da coleção Bonita, que foi lançada com a minha amiga insma e pessoal, Juliette, tá? Porque eu apareci nos stories do Juliette Makeup. Brincadeira, gente. Deve ter sido alguém da equipe dela que me botou lá. Mas, gente, essa palestinha aqui, olha, ela é de blush e iluminador. O blush também, né, que eu já apliquei outro, é excelente, super pigmentado. Mas esse tom de iluminador aqui, gente, ele é simplesmente perfeito pra mim. E ele brilha como a luz, gente, praticamente. Ele é muito, muito, muito bom. Eu, sinceramente, não sei se esse iluminador ainda existe pra vender. Mas, gente, eu, sinceramente, amei a performance desse produto. Olha só como é que fica na pele, gente. Fica, literalmente, um absurdo. A Avon é uma marca que eu tenho muito carinho, mas eu, principalmente, tenho respeito, porque eles se reinventaram nesses últimos anos. A Avon de hoje em dia é uma Avon diferente de anos atrás. Eles inovaram nas fórmulas, eles se reinventaram, não só nas fórmulas, no branding, no posicionamento. Então, é uma marca que eu gosto bastante. A gente sempre tá apresentando os produtos novos pra vocês aqui no canal, a gente tá usando, enfim, gente. Vou tirar um pouco o excesso de produto das minhas sobrancelhas e hoje eu vou fazer as minhas sobrancelhas com vocês, porque tem produto da Avé. Bom, gente, sobrancelhas limpas. E já tô com o meu pincelzinho de sobrancelhas aqui, também da Avon, nas minhas mãos. Eita, não vai focar. Foca, foca, foca. Focou, gente. A Avon tem dois produtos que eu gosto bastante. Um que eu uso com menos frequência, que é o gel delineador para sobrancelhas de Avon Power Stay. Também a máscara Sobrancelhas Perfeitas de Avon, que eu uso muito mais do que a outra. Mas como eu sei que, ao contrário de mim, a maioria das pessoas prefere essa pastinha aqui, hoje eu vou usar ela com vocês, mas eu vou usar do meu jeito. Aí eu não uso esse lado aqui de desenhar, porque eu acho que pra mim a sobrancelha não combina. Eu só venho penteando mesmo, sujinho de produto, pra vir trazendo mais definição, sem perder a naturalidade da minha sobrancelha, pra não parecer uma sobrancelha desenhada. E sim, eu só pintar os pelinhos que eu já tenho, ou no máximo eu vir riscando com o próprio spoolerzinho, alguns aqui no final, gente. Eu quase nunca uso, mas eu gosto muito do efeito, gente. Pra quem já tem a sobrancelha cheia, a minha quer dar um up, assim, mas sem desenhar, sem perder a naturalidade, isso aqui é ótimo. Gente, na minha opinião, só de fazer isso já deu uma mega encorpada nas sobrancelhas. Eu não faço isso sempre, porque eu já tenho as sobrancelhas super cheias, mas eu tenho uma queda por sobrancelha cheiona, assim, nossa, gente, eu acho absolutamente lindo. Mas, no fim das contas, gente, essa pomadinha de Avon Powerstay, né, esse gel delineador, muito bom. Passando pra sombra, gente, sombra é o que não falta na minha colação, sombra da Avon. Tem esses quartetinhos aqui, que eu confesso que eu não sou o maior fã. Tem essas paletas de seis tons, que eu simplesmente amo, inclusive elas são imantadas, né, se você tiver mais de uma, dá de você grudar elas, ó. Gosto de todas também. E eles têm essa mega paletona aqui, gente, que é a Avon Pro Paleta de Maquiagem, que basicamente tem tudo que a pessoa quiser, gente. Tem vários tons de sombra, tem mais tons de sombra e tons de blush aqui também. E, por fim, ainda tem uns bronzers aqui, e ela vem com esses aplicadoreszinhos, gente, que eu sinceramente não uso pra nada, né, por mim tinha um tom de contorno sem brilho aqui, que seria mais legal. Mas eu confesso que eu nem uso tanto essa paleta, apesar de já ter usado ela em momentos memoráveis. E hoje eu vou fazer os meus olhos completamente com ela, porque aquelas outras paletas ali é mais fácil de usar, essa aqui é mais difícil. E também essa paleta é muito grande, é mais cara do que as outras, né, gente? Óbvio pelo tamanho. Então já vou aproveitar e mostrar aqui nos vídeos, que tem gente que nem sabe que essa paleta existe, mas ela é muito legal. Ainda tem um espelho ali em cima, ó, não sei nem se vocês estão vendo. Vou começar fazendo um olhinho neutro, nesse tomzinho de marrom, que ele é mais saturado, tá, gente? Ele puxa mais pra um laranja, um tom de barro, um arrozinho escuro, um beige, que eu quase nunca uso também. Pra não ficar só nessa paleta de sombras, eu também quero brincar com outros produtos de Avon nesses olhos. Eu vou aplicar essa sombra retrátil pra olhos metalizadas, Precious Perth de Avon, que inclusive eu tenho vários tons dela, muita variedade, mas hoje eu vou aplicar o tom areia aqui no cantinho interno dos olhos, ó, gente. É um stickzinho, é um tubinho de sombra do retivinho Avon, né? E eu vou preencher esse cast com esse tom e esse tom aqui da ponta. Vou usar esse tomzinho de marrom aqui, mais escuro. Também já vou aproveitar pra fazer esse lado da pálpebra inferior e eu volto pra gente testar outros produtos. Tudo de volta, vamos fazer o delineado, caneta delineadora Avon Powerstay também, gente. Literalmente, uma das minhas canetas delineadoras nacionais favoritas. A caneta delineadora nacional que eu mais uso. A embalagem tradicional dela é essa aqui, inclusive, gente. Isso aqui é da coleção bonita. Amo usar essa caneta delineadora pra todo tipo de delineador. Não quero mais me estender muito desses produtos que vocês já sabem que eu amo, então, de lápis de Avon, eu tenho uma infinidade aqui. Vou usar um preto nos meus olhos que combinam com esse look. Eu tenho muitas máscaras de cílios de Avon. Tenho a Supreme Oil, que é uma das minhas favoritas de Avon que eu gosto bastante. A Super à Prova d'Água, que realmente é a prova d'água. A Super Shock Max, que é uma que eu gosto bastante. Outras que eu não testo muito, que é a Big & Extreme, a clássica Power Stay também. E uma que me chamou a atenção hoje foi a No Limits de Avon, e é uma que eu vou usar com vocês hoje. Eu preciso dizer que, no geral, exceto essas peculiaridades, assim, de um ou de outro, de prometer ser a prova d'água, ou de prometer nutrição e tal, no geral, são máscaras muito boas, com aplicadores de qualidade, e que eu gosto bastante. Eu já estou usando aqui a No Limits, que é uma que eu não lembro de muitas das premissas, mas eu lembro que ela me traz bastante definição, que é algo que eu gosto e procuro, sempre que eu estou usando uma máscara de cílios. Máscara de cílios aplicadas, os meus cílios estão bem pretos, estão bem definidos, o que é o suficiente pra mim, já que eu sempre uso cílios fustiços, né, e é exatamente isso que eu busco. Uma máscara bem sequinha, preta e que me dê definição. Vou colar os cílios fora das câmeras, né, que já não são de Avon, não tem nada a ver com Avon, e volto pra gente fazer uma boca belíssima, usando apenas Avon. E BAM! Temos os olhos prontos. Gente, olha pra essa maquiagem, sério. Tem gente que fala que a Avon não tem qualidade, ou que os produtos não são bons. Gente, pra você estar com um papinho desse, na atualidade, sabe, de 2016 pra cá, é porque você quer ser intransigente mesmo. Eu acho que essa maquiagem toda tá pedindo um batom vermelho, gente. Eu sou o Zé do Nude, né, vocês sabem que eu só uso batom nude. Mas, a Avon tem alguns lápis de boca, esses aqui da Color Trend, por exemplo, que eles são muito propósito, lápis pra delineador e boca. Confesso que não gosto deles, não acho que eles performam bem nem nos olhos, nem na boca. Os que eu gosto mesmo são os lápis de contorno labial, tá, gente? Que eu tenho várias cores, uso e amo muito. E hoje eu vou usar o lápis de contorno labial Carmin. Já consegui uma pigmentação alta na primeira passada. Confesso que não uso muitos lápis de boca vermelhos, porque os batons de Avon que eu vou apresentar pra vocês tem altíssima pigmentação também. E eu já tenho a habilidade de fazer isso com batom líquido. Mas eu gosto muito de usar a versão nude desses mesmos lápis aqui pra aplicar batom em bala nude, cremosinho, que fica lindo também. super eleva o acabamento na minha opinião. E bom, gente, vamos pra os lábios. Eu tenho aqui várias fórmulas e tons de produtos pra lábios de Avon. Mas eu vou até pegar o meu celular e gravar a minha gaveta pra vocês verem que por onde vocês olham tem produtos da Avon. Alguns lacrados, vários outros abertos, mas onde vocês olharem tem Avon, Avon, Avon e mais Avon. Tem muita coisa pra lábio, mas a maioria é Avon. Hoje, com esse olhão e esse outline vermelho, eu acho nossa obrigação a gente usar o batom Powerstay no tom vermelhaço, que foi um tom extremamente famoso, né, gente, um tempo atrás. Tenho certeza que foi um best-seller da Avon. E olha só a facilidade, olha só a pigmentação, gente, desse batom. É loucura. Powerstay viraram febre, meu favorito era um nude, né, mas definitivamente o que não saía da boca do povo era esse tom aqui, gente, o vermelhaço. Ah, gente, olha... Não, sério, olha essa maquiagem. Olha esse batom, olha essa maquiagem, olha esse tudo. Esse batom aqui definitivamente é um dos mais bem pigmentados que eu já testei, assim, entre todos. E ele seca mate, né? Só que vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto do mate até, mas eu não sou do mate, eu sou do gloss. Meu nome é Maria Van Nubia, comigo é no brilho, no salto e no gloss. E eu vou usar um gloss também da Avon, gente, que é o Ultra Gloss no tom vermelho leve. Ele seria leve na sua boquinha natural, né? Mas hoje eu estou aqui com a bocona vermelhona pronto pra dar um close. E olha só, gente, eu vou passar aqui por cima. Esse gloss definitivamente não é dos mais brilhantes que eu tenho na minha coleção e nem dos que eu testei, assim, já. Mas eu uso o Ultra Gloss da Avon com uma certa frequência porque ele traz uma hidratação e uma confortabilidade muito boa pra os batons mate que geralmente eu uso. E sempre estou com o gloss por cima, né? Que vocês sabem que é a minha cara um gloss. E junto dele vem um brilho ok em uma seleção de cores bem bonitas através da coleção. E basicamente essa é a minha maquiagem feita apenas com produtos Avon. Bom, no vídeo de hoje eu usei uma quantidade de produtos absurdos e eu consegui um resultado absurdamente lindo. Então eu acho que se a gente fosse passar produto por produto que eu usei hoje ficaria muito extenso. vocês viram que no geral eu tenho um posicionamento bastante elogioso à marca. Realmente eu gosto ou completamente da maioria dos produtos ou muito. Então eu acho que hoje a gente vai passar apenas pelas críticas, tá? Saibam que eu não vou falar produto por produto porque a maioria eu só vou elogiar e vocês viram que eles realmente performaram belíssimamente no meu rosto hoje. Todos muito bonitos muito pigmentados. Se eu não me engano eu critiquei um pouquinho a fórmula do batom do batom não do corretivo o Avon PowerStay 18h 18h Olha, ela é gringa. PowerStay 18h porque ao redor dos olhos ele pode incomodar e sensibilizar um pouquinho os olhos. Apesar de usar esse corretivo bastante que eu gosto muito do efeito isso acontece muito comigo e eu sempre falei isso pra vocês. Também já ouvi esse mesmo feedback de pessoas que eu maquiei de colegas maquiadores que tem no kit ou de colegas influenciadores de maquiagem que já receberam ou já testaram também esse corretivo. não incomoda todo mundo em mim incomoda mas não me impede de usar mas definitivamente é algo pra você ficar na sua mente se você tiver olhos sensíveis. Se não tiver vai lá testa e arrasa porque definitivamente esse corretivo é muito lindo estou achando minha maquiagem muito linda estou obcecado comigo mesmo hoje, gente. Estou muito bonito obrigado Avon Eu acho que eu também reclamei de que, gente nossa, tá difícil lembrar, né do que eu reclamei eu acho que eu mencionei esses lápis aqui da Colortrend que eu nem cheguei a usar hoje mas no geral eles não tem uma performance tão boa, tá esses lápis aqui eles são de boca e de olhos e a Avon mesmo tem outras linhas tanto de olhos quanto de boca que performam mil vezes melhor na verdade a linha Colortrend no geral não é uma linha da Avon que eu tenho tanta afeição vocês me viram falar muito da linha Power Stay aqui hoje e da linha regular de produtos também que são excepcionais mas eu acho importante mencionar que a linha Colortrend ela não é o meu copinho de chá vamos dizer assim ela não intencionou o meu tipo de maquiagem vocês que me acompanham aqui sempre sabem que as minhas maquiagens são bem grandes são bem desenhadas são bem pigmentadas são bem polidas a linha Colortrend é mais uma coisinha colorida de menos cobertura e tal o que não é uma proposta pra mim então eu entendo porque os produtos existirem e fico feliz que a própria marca também já faz algo que é pra mim como produtos de alta cobertura produtos com bastante pigmento na fórmula do jeitinho que eu gosto então os que eu recomendei aqui estão para vocês é importante frisar que hoje eu passei por vários dos meus produtos favoritos e a Avon tem tantos outros produtos que eu poderia trazer acho que uma parte 2 e até mesmo uma parte 3 desse vídeo usando produtos completamente diferentes que eu tenho aqui na minha coleção que também são da Avon inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um make completa com a Avon só com os meus não favoritos vamos ver no que que isso daria mas nesses vídeos específicos de uma marca eu gosto sempre de quando eu tenho opções de produtos eu geralmente sempre escolho o que melhor funciona para mim para a gente ver a marca no seu potencial máximo finalizando esse vídeo eu acho muito importante fazer esse vídeo porque tem muita gente que tem a impressão de que a Avon é uma marca que não performa bem ou que não tem uma boa curadoria de fórmulas o que é totalmente divergente da realidade vocês estão vendo aqui uma maquiagem impecável não tem um defeito nessa maquiagem aqui de hoje feito totalmente com produtos Avon que são produtos acessíveis aqui no mercado brasileiro são extremamente populares tão populares que a gente acha que a Avon é marca nacional eu já muito ouvi falar mas não gata aqui só tem make internacional a Avon não é do Brasil mas a gente adotou ela a gente é brasileiro a Avon porque eu acho inclusive que o mercado de maior sucesso da Avon é aqui no Brasil e os outros que seguem na lista são pela América Latina então definitivamente a Avon sabe o que está fazendo eu acho que desde 2016 assim mais ou menos para cá a Avon investe pesado em fórmula em rebrandings em lançamentos interessantes obviamente com uma marca tão grande tão extenso com uma variedade tão imensa de produtos não vai me agradar 100% mas como vocês viram pelas tantas linhas e categorias de maquiagem que a Avon tem eu consegui me encontrar 100% dentro da marca e estar com uma maquiagem que eu estou satisfeito com absolutamente cada passinho claro que a marca só tem esses preços tão acessíveis por ser uma marca absurdamente grande um financeiro grande né e também por ser muito antiga muito tradicional né então seria até injusto a gente comparar com marcas menores mas os elogios se fazem necessários quando existem outras marcas grandes tão grandes quanto a Avon que não entregam a qualidade que a Avon entrega um afinco tão grande em trazer lançamentos interessantes em fórmulas de muita qualidade em embalagens legais e também ter um posicionamento de marca que eu muito respeito eu muito admiro e muito fico feliz em poder recomendar aqui pra vocês meus parabéns pra Avon o que eles não precisam né do meu parabéns da minha aprovação porque eles já eram muito bem sucedidos nesse mesmo dia eu sequer existir mas por que não celebrar uma marca tão antiga tão tradicional e tão linda quanto a Avon não é mesmo gente comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa maquiagem de hoje eu simplesmente estou apaixonado esse vídeo aqui ficou muito maior do que os outros uma marca uma make justamente pela quantidade de produtos né realmente hoje eu mostrei muita coisa pra vocês e se eu fosse mostrar tudo que eu tenho de Avon aqui no meu estúdio gente e assim sei lá gente uns 3, 4 vezes se você gostou do vídeo de hoje já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais em arroba guiajotrd em todas as plataformas tem vários conteúdos de maquiagem unhas, beleza e do meu dia a dia não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos que isso é muito importante manda esse vídeo aqui pra sua avó né que muitas avós já usaram e usam Avon exceto que sua avó vai levar a resposta e vai levar a bloc gato é isso espero muito que vocês tenham gostado com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you tchau